Pois é, Silvia, nós estamos aqui no momento, no local onde aconteceu esse acidente, a gente está terminando de montar tudo aqui, mas olha, para dizer para você, Silvia, que eu já conversei, inclusive com algumas pessoas aqui, que disseram que a situação aqui é complicada. Infelizmente, essa diarista morreu agora no começo da manhã de hoje, ela vindo para o trabalho, estava perto inclusive do serviço, já se preparando para entrar aqui no condomínio, como aí as imagens mostram, acabou sendo atingida em cheio, às 7 horas da manhã. Esse rapaz, que atropelou a mulher no carro de luxo, ele chegou a dizer para a polícia, ele assumiu que realmente teria bebido, mas segundo ele, apenas duas latinhas de cerveja. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, disse que teria passado a noite inteira na casa de um amigo e estava voltando para casa no momento desse acidente. O pessoal da polícia está comigo aqui, a gente vai bater um papo. Comandante, é uma situação realmente muito complicada, graças a Deus tinha um homem aqui, um policial que acabou acompanhando tudo isso, encontrando esse homem dentro do condomínio e ele preso em flagrante. Boa noite. Boa noite, Silvia, boa noite aos telespectadores da Record. Pois é, de fato, eu estava deslocando no momento e me deparei com a situação que tinha acabado de acontecer. Nós então intervimos, isolamos o local e buscamos alcançar o condutor do veículo para dar uma resposta imediata. Ficamos triste porque não pudemos dar uma resposta às duas pontas, que foi fazer algo para manter a vida daquela senhora aqui no local, mas em menos de 20 minutos, a polícia militar, graças ao empenho das equipes do 31 Batalhão, do 31º Batalhão, compostas pelo Tenente Souza, Sargento Costa, Soldado Moreno e Soldado Nascimento, nós nos empenhamos e conseguimos lograr êxito. Encontramos o autor dentro da sua casa, ali nos Jardins Atenas e efetuamos a prisão dele e apresentamos a autoridade de trânsito para que tomasse as providências. Agora, quando o senhor chegou lá, qual foi a situação desse motorista? O que o senhor encontrou? Ele tinha sinais de embriaguez? Ele estava nervoso? Nós chegamos, ele estava escondido, trancado dentro do quarto e quando ele abriu, nós demos ordem para que ele caminhasse em nossa direção e ele apresentou visível estado de desconforto, né? Ele cambaleava, ele tinha todos os sinais de alguém que tinha passado a noite em uma situação de ter ingerido bebida alcoólica ou mesmo de ter ingerido outra coisa, outra substância, mas estava bem ruim. Ó, eu vou pedir para o Maicon, Maicon, tira a câmera, meu amigo, não é ao vivo mesmo, bota no ombro aí, mostra para o telespectador o local exato lá, o Juvenal vai ajudando enquanto a gente conversa com o senhor, ele vai, pode passar para lá, Maicon, mostrar. Agora, lá na casa, o que mais foi encontrado? Porque parece que a polícia encontrou outras coisas lá também. Encontrou em busca no quarto dele, foi encontrado lá a substância, provavelmente entorpecente, foi encaminhada, né, para ser feita a perícia, mas, ao que tudo indica, a rachixe. Agora, comandante, a gente perdeu o contato com o Fred, se virou, meu pai do céu, eu queria tanto saber isso. Rachixe, né, ou seja, o cara, se tiver sinal de embriaguez, ainda fazendo uso de rachixe, eu vou lhe dizer uma coisa, eu recebi uma foto aqui agora desse motorista, já passei para a diretoria para a gente começar a avaliar, porque a gente precisa checar se se trata realmente desse jovem, jovem, jovem mesmo, você bate a cara, fala que tem 39 anos, mas parece ser bem mais jovem mesmo. Só que, infelizmente, ter vida boa não quer dizer hoje em dia que você tem responsabilidade. Fred Silveira, você me ouve, meu irmão? Pode vir, pode vir, ela cortou, pode tirar. Ok, a gente acabou perdendo o sinal, mas estamos voltando de novo, você está me ouvindo aí, a gente vai continuando aqui, e o que acontece? A informação que nós levantamos aqui, esse trecho aqui que o Maio estava mostrando, Silvio, é um trecho relativamente novo. Aquele poste lá, esse poste aqui, há três meses ele foi arrancado por um carro de luxo. Há três meses, exatamente, foi arrancado por um carro de luxo, isso aconteceu de madrugada, o motorista deixou o carro, foi embora, o seguro veio, recolheu o veículo. Ou seja, é uma situação realmente muito complicada. Nesse caso, a Nilma Maria Barcelos, de 44 anos, essa diarista que estava indo para o trabalho, acabou perdendo a vida, o motorista que atingiu ela, acabou indo direto para casa, não prestou socorro, foi preso logo em flagrante. O policial passando aqui no momento, encontra essa situação, infelizmente nada mais podia ser feito, porque essa vítima já estava sem vida, e foi lançada longe, né? Porque pelas imagens a gente percebe que ela estava aqui, há mais ou menos uns 30 metros de onde eu estou, mas foi parar, Maicon, vamos mostrar, vamos mostrar, fazer questão de mostrar. Ela estava ali, ó, onde o Maicon está mostrando. Aí agora, você que está em casa, o Maicon vai mostrar agora onde o corpo dela foi parar, Gil Silvio, só para você ter noção da força do impacto, lá na frente, perto daquela placa de pare, tem uma zebra, foi exatamente uma faixa zebra, ali foi onde parou o corpo. Uma distância grande, né, comandante? Sim, uma distância de aproximadamente 30 metros, como você narrou. Tamanha a violência, né, do acidente. Nota-se que ele estava realmente em alta velocidade, não conseguiu fazer a curva, as imagens, né, colhidas no local mostram isso, e vitimou essa senhora arremessando ela a essa distância. Olha, o motorista, Silvio, Frederico Guilherme Faria de Souza Jr., ele foi preso em flagrante, tem 39 anos, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas tinha sim, segundo os próprios policiais, ali, sinais de embriaguez, né, esses exames aí serão feitos, naturalmente a polícia tem acompanhado tudo isso, a polícia tem, naturalmente, vai investigar, Silvio, para saber o que que de fato esse homem tinha ingerido, mas o próprio policial já falou que foi encontrado na casa desse rapaz, esse fica a poucos metros daqui também, que é um condomínio fechado, a Nilma saía aqui do local para trabalhar num condomínio aqui atrás do poço que nós estamos, estava próxima de chegar no trabalho a poucos metros, quando teve a sua vida interrompida e lhe tirado o direito de voltar para casa com vida. O filho dela também esteve aqui, bastante abalado, muito, mas muito sentido e não acreditando em tudo isso. Agora, Silvio, uma coisa precisa ser dita, nós estamos aqui nesse trecho, se não for feito nada aqui, mais acidentes vão acontecer. O senhor percebeu com a gente aqui que os motoristas não param. Agora, informação que eu recebi, já tentaram colocar redutor de velocidade aqui, mas os moradores do condomínio não permitem, é a informação que nós temos de quem mora aqui na região, diz que já tentaram colocar o redutor, o redutor seria mais do que necessário aqui nesse local, porque eles pegam a velocidade alta de lá para cá. Sim, sem dúvida alguma. O redutor é a única forma que poderia minimizar nessa circunstância aí e com certeza outros acidentes poderão acontecer aqui nesse local. Agora, comandante, a gente percebe que lá embaixo, na parte de baixo lá, vindo para cá da 020, o fluxo de veículos é muito grande, como a gente mostra aqui, porque aqui é uma grande área de vários condomínios de luxo, não é? Então, a gente percebe que essa é uma área que precisa de uma atenção especial, porque senão, como o senhor colocou muito bem, a gente presenciou aqui vários motoristas freando em cima porque viram a viatura da polícia, mas eles não param, olha aí o momento que eles passam aí, não param, não param ali na frente, olha lá. Esse aí diminuiu a velocidade, mas é mais comum, Silvio, do que a gente possa imaginar. Sim, é muito comum essa prática, né? Eles chegam aqui, não param, seguem em frente sem observar e os acidentes vão acontecendo. Silvio, olha, uma vida que foi interrompida, nós estamos aqui no local, conversamos com várias pessoas, detalhe, o Frederico, esse rapaz envolvido aí no acidente, ele já é conhecido aqui, inclusive nós recebemos a informação de que ele transita muito aqui de moto e ele não teria habilitação para moto. E quem conhece esse rapaz aqui na região, disse que não é uma novidade ele passar aqui em alta velocidade nesse veículo que se envolveu nesse acidente. Ou seja, já tinha passado outras vezes em velocidade alta e aí agora acaba tirando a vida de uma pessoa, de uma mulher que estava indo trabalhar e agora não tem mais o direito de voltar para casa, Silvio.